Estamos de volta com a retrospectiva 2023 do Plenário Virtual do STF. Em novembro, os ministros negaram o pedido da Confederação Nacional dos Transportes que queria o prosseguimento de uma ação que questionava decisões que reconheceram a responsabilidade solidária em sucessões trabalhistas fraudulentas. Marta Ferreira tem mais informações. A Confederação Nacional do Transporte entrou com uma ação no Supremo questionando decisões da Justiça do Trabalho que reconheceram a responsabilidade solidária de empresas em sucessões trabalhistas supostamente fraudulentas. O relator do processo, o ministro Alexandre de Moraes, entendeu em decisão monocrática que esse tipo de ação não poderia ser proposta pela entidade e que teria caráter de recurso. Contra essa decisão de Moraes, a CNT recorreu e esse recurso foi a julgamento no Plenário Virtual. Ao votar, o ministro Alexandre de Moraes manteve o entendimento negando o pedido. No caso concreto, ele notou que as decisões judiciais contestadas estão sujeitas a questionamentos próprios do processo trabalhista e podem ser resolvidas em outras instâncias. O plenário, por maioria, seguiu o voto de Moraes. O único a divergir foi o ministro Gilmar Mendes, que destacou que a responsabilização solidária tem causado transtornos às empresas representadas pela Confederação. Na prática, isso significa que o devedor pode buscar receber a dívida trabalhista de qualquer uma das empresas devedoras e na sua totalidade.